Em breve, os alunos da comunidade Brisa do Monte, localizada na zona rural de Senhor do Bonfim, terão uma escola novinha para chamar de sua. Graças à emenda do deputado Márcio Marinho, agora a população da região terá toda a estrutura para desenvolver um ensino de qualidade. Não é isso, Meirelli? A partir dessa escola, eu creio, estou torcendo que já agora em 2023, a gente já possa estar com a escola funcionando. Nós estaremos aqui fazendo uma educação de verdade, uma educação diferente. O futuro educacional dessa comunidade vai ser algo grande, vai ser algo importante, porque está se fazendo aqui em educação de qualidade. Nós queremos agradecer imensamente ao deputado Márcio Marinho, ao deputado Jurailto, por esse comprometimento com o Senhor do Bonfim. Valeu, Marinho! Obrigada pelo belo trabalho voltado à educação de Senhor do Bonfim. Márcio Marinho, ao deputado Márcio Marinho,